E olha só, um dia depois do reordenamento do Calçadão do Comércio no centro de Maceió, os ambulantes que não puderam ser transferidos para a Praça dos Palmares, nem para o Shopping Popular, ocuparam, adivinhe, a Rua das Árvores. E aí o que já era confuso ficou bem pior. Olha só para esse cenário, será que ainda dá para ficar pior do que está? Vai ficar bastante pior, porque aqui a gente não tem condições nem de transitar. Às vezes para atravessar tem dificuldade. É que com a remoção dos ambulantes do Calçadão do Comércio, quem não tem permissão para ficar na Praça dos Palmares ou num shopping popular, se instalou por aqui mesmo, na Rua das Árvores. Aqui não tem outro lugar para a gente ir, né? Porque o lugar que eles querem que a gente vá não cabe mais, não tem mais vaga, né? Para a gente ir, a gente tem que vir para cá, procurar uma opção. E aí, olha, eles se juntaram aos ambulantes que já haviam aqui na Rua das Árvores. São vendedores de bijuterias, de CDs, de frutas, de roupas, alimentos. É aquela misturada de barracas na calçada e até no meio da rua. Para o sufoco de quem trafega... Todo dia é isso, não pode se fazer nada, né? Engarrafamento, ponto de ônibus no meio de rua, né? E de quem precisa passar pelas calçadas... E como por aqui tem de tudo, tem até quem acha essa muvuca toda normal. Não atrapalha de jeito nenhum. Normal, normal sim.